Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E neste vídeo, eu e o Mourão traremos o Expresso Tático e mais informações sobre a rodada 35 do Brasileirão. Deverson afunda o rival e voivô da revela surpresas contra o Palmeiras. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar o futeiro no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, gostaram do meu planeta da vinheta, vamos lá pra mais um videozinho. O segundo vídeo do dia, hein? É vídeo de Expresso Tático, mas antes do Mourão vir pra tela, eu preciso atualizar vocês do cenário da rodada 35 do Brasileirão. Ontem tivemos dois jogos muito importantes, um deles em especial, que está na briga direta ali com o Fortaleza. O São Paulo recebeu o Atlético Mineiro e empatou em 2x2. Vou trazer aqui pra sua tela pra você ver como é que ficou, porque com esse empate, o São Paulo foi a 51 pontos. O Atlético Mineiro foi a 52. O empate foi o melhor resultado pro Fortaleza, porque independente do que vá acontecer mais tarde contra o Palmeiras, os times não se distanciam muito. Uma vitória do nosso tricolor de aço fará com que a gente ultrapasse o tricolor paulista. E se o Atlético Paranaense perder em casa, a gente ultrapassa também o Furacão, tá? Podendo terminar, na melhor das hipóteses, numa sétima colocação dentro do G8 do Brasileirão, indo para a fase de pré-libertadores. Em caso de empate, o Fortaleza só poderá ser ultrapassado pelo América Mineiro. Se vencer o Internacional, além de garantir o título do Palmeiras e o Fortaleza, se ele perder pro Palmeiras, ou empatar, o América pode ultrapassar. Em caso de empate do Leão, o América chega a 49, mas fica com uma vitória a mais que o Fortaleza. Então, na pior das hipóteses, o Fortaleza pode ser ultrapassado apenas pelo América Mineiro, caindo para a décima colocação. O Botafogo já jogou na rodada e perdeu. E essa é outra boa notícia, porque perdeu para o Cuiabá. O Cuiabá do Davidson fez 2x0 no Botafogo em pleno Engenhão. E, meus amiguinhos, tá aí. Foi a 37 pontos. Afundou ainda mais o rival, que é o primeiro da zona com 34. O Curitiba ainda joga na rodada, perdão, mas é contra o Fona, o já rebaixado Juventude. Se o Curitiba ganhar e o Atlético Goianiense também, o rival poderá ser rebaixado na próxima rodada. Eita! E agora eu vou passar para o Mourão tocar o Expresso Tático e trazer para vocês tudo sobre o Fortaleza, sobre a escalação, porque o Voivoda revelou surpresas contra o Palmeiras. Poderemos ter muitas mudanças na escalação. Será? Toca daí, Mourão! Mas o certo é que Fortaleza e Palmeiras devem ir a campo da seguinte forma. Vamos botar aqui na tela para a gente poder conversar um pouco sobre as possíveis escalações e o que o Fortaleza pode fazer para surpreender a equipe do Palmeiras. Acho que o Fortaleza vem passando por um momento até de tranquilidade dentro do campeonato. É estranho a gente falar desse momento agora, depois do campeonato difícil que o Fortaleza passou e chegar no jogo contra o Palmeiras, valendo talvez uma consolidação de uma vaga na Libertadores. Mas para isso, o Fortaleza vai encontrar um time que vem completo contra o Fortaleza. O Palmeiras que vem com o que tem de melhor, tentando ganhar o jogo para ser campeão brasileiro. Lembrando que o Palmeiras pode, mesmo sem vencer a vitória, se sagrar campeão. Mas o time que entrará em campo, entrará com Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Piqueires. No meio campo, Zé Rafael, Danilo e Scarpa. E o ataque com o Mike, Dudu e Rony. É aquele jogo com muita troca de posição na frente. É um time que costuma ganhar dos times brasileiros por imposição técnica. O Palmeiras é um time muito organizado. É um time que defensivamente falha pouco. E é um time que consegue sair numa transição muito bem construída. Com dois volantes de excelente qualidade de passe. O Zé Rafael que entrega força física, entrega essa transição. É um time que consegue contra-atacar com muita facilidade. Marca muito bem. Tem oportunidade de contra-atacar. E não é à toa que é por isso que está na posição que está. Não é à toa que é o líder hoje. E está quase consolidado com o troféu. E como o Fortaleza pode fazer para tentar, pelo menos, dar um certo trabalho para esse Palmeiras. E, pelo menos, tentar colocar água no chope que vem sendo a toada do Fortaleza. O que vem sendo falado lá internamente para essa festa da equipe paulista. O Fortaleza deve ir a campo com esse esquema defensivo que a gente já conhece. Tinga, Benevenuto, Brites e Capixaba. Pode ser que pite o Brites no banco pela sequência de jogos e ele coloque o Tite como titular. Eu não gosto disso. Acho que o Brites, por ser um cara mais rápido do que o Tite, eu acho que ele dá mais segurança e te dá, pelo menos, mais tranquilidade para fazer essa marcação. Para tentar segurar essa linha ofensiva da equipe do Palmeiras. E aí, do meio para frente, pessoal, chutômetro total. Eu acho que o Fortaleza tem que explorar muito os contra-ataques. E aí é que mora o pulo do gato, vamos dizer assim. Eu iria com o Caio Alexandre, Lucas Sacha e Hércules, tá? Eu acho que o Hércules entrega uma intensidade, pisa dentro da área. Mas a grande intenção de pôr o Hércules é fazer a seguinte coisa. É abrir ele para a direita, descer o Galhardo como meio e o Fortaleza espetar o Pedro Rocha e o Romarinho como dois extremos. E conseguir ter poder de contra-ataque. Foi assim, não sei se você se lembra, que o Voivoda ganhou do próprio Palmeiras naquele placar de 3x2. Contra-atacando muito bem, saindo para o jogo, sabendo o que fazia quando tinha a bola. Vai ser a menor parte do tempo que o Fortaleza vai ter a bola. Não vamos dizer que vai ser um massacre palmeirense para cima do Fortaleza. Longe disso, acho que o Palmeiras não vai para amassar. Mas é um time que tem qualidade superior, que vai por superioridade técnica, por naturalidade, ter superioridade no Fortaleza, chegar na área com mais perigo. E tudo isso tem que ser analisado. Mas eu colocaria justamente primeiro, para ter essa linha de 4 na marcação, fazer duas linhas de 4 bem recompostas. O Caio Alexandre pode abrir aqui. O Galhardo desce junto com o Lucas Sacha e o Hércules recompondo pela direita. E o Romarinho e o Pedro Rocha aqui, prontos para puxar o contra-ataque. Essa é a ideia. Outra coisa que o Fortaleza pode fazer aqui, quando tem a bola, é o Galhardo mesmo espetar no meio dos dois zagueiros. E aí gerar uma situação onde o Pedro Rocha vai aproveitar esses espaços, onde o Romarinho vai vir aqui pela direita. Já que vale a pena investir no Romarinho pela boa partida que ele fez, quando entrou no jogo passado. Eu não colocaria o Robson. Acho que o Robson perde mobilidade. O Fortaleza acaba ficando um time meio engessado e meio óbvio do que ele vai fazer, do que ele planeja fazer. Eu não colocaria o Robson até para ter o poder de contra-ataque, para ter o poder de velocidade. E meio que de espelhamento do Palmeiras, já que com muitas ressalvas o Galhardo pode fazer mais ou menos ali o que o Rony faz, só que com menos velocidade. Mas enfim, com outra proposta, mas com uma função tática parecida. Acho que as duas equipes vão assim. Tomara que o nosso Leão saia vitorioso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Fortaleza tem outras opções, né? Citamos aqui o Robson, o Romarinho. Ainda posso falar de Depietre, que nunca mais apareceu entre o time titular. Ah, tem o Moisés, tem o Romero. São jogadores que podem aparecer. Como você escalaria o Fortaleza do meio para frente? Quero ouvir sua opinião. Coloca aqui nos comentários que é muito importante para a gente. É muito importante também você se inscrever aqui no Express Tricolor, ativar o sininho das notificações. E claro, sempre colar com a gente, porque aqui é conteúdo diário sobre o Fortaleza. Jogo complicado, mas jogo que são para os jogos grandes que resultados grandes também aparecem. Uma Libertadores está muito perto de acontecer. A gente precisa de um resultado, assim, à primeira vista quase impossível, uma vitória contra o Palmeiras, mas futebol é futebol. Tem como surpreender, sim. E vamos para cima, Leão. Vamos para cima desses caras. Vamos por mais três pontos. E vamos por mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.